Quando chegar o dia, quando chegar a hora A vitória é nossa, não uma maneira Quando chegar o dia, quando chegar a hora A vitória é nossa, não uma maneira O que? O que? O que? Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, o povo está contigo O que? O que? Quando chegar o dia, quando chegar a hora A vitória é nossa, não uma maneira Quando chegar o dia, quando chegar a hora A vitória é nossa, não uma maneira Com Davi Simango O que? Não falha nada O que? Não falha nada O que? Não falha nada O que? Com MDM O que? O que? Não falha nada O que? Não falha nada O que? Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, eu estou contigo Davi Simango, o povo está contigo Tchau